Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para voltarmos a falar com o embaixador Seixas da Costa sobre a guerra na Ucrânia. Parece-lhe, embaixador, que a contra-ofensiva ucraniana já começou? Bom, ao ouvir os especialistas militares, isso parece evidente que há um novo tempo nesta guerra. Bem, depende um pouco dos especialistas, porque há alguns especialistas militares para quem a guerra contra-ofensiva já começou há uns dois ou três meses atrás. Portanto, é muito difícil dizer, numa guerra que nunca parou, vamos ser claros, esta que nunca parou, é sempre muito complicado estar a dizer se um avanço maior naquilo que é a entidade defensiva nesta guerra significa já uma contra-ofensiva. O que aconteceu nos últimos tempos foi, os ucranianos tiveram um reforço significativo de material, esperemos que seja só material, porque algumas fontes também dizem que também em matéria pessoal isso existe, mas do exterior. E esse material exterior terá sido exposto, digamos, ao serviço daquilo que é uma tentativa de recuperação por parte da Ucrânia dos territórios que a Rússia tinha começado a invadir em 22 de fevereiro de 2022, parte dos quais tinha recuado, como nós nos lembramos, mas que tinha de certa maneira depois institucionalizado a sua integração na Federação Rússia através da criação primeiro de novas repúblicas, Kershom Zaporizhia, depois as clássicas Lugansk e Donetsk, e depois a integração, o pedido dessas repúblicas para a integração na Federação Rússia. Nós sabemos que isto é um processo puramente artificial, a Rússia queria tomar conta dentro da Ucrânia de determinadas zonas onde havia uma significativa população russa, pronto, população do regime russa. E criou este mito de que criou ali umas entidades próprias que depois pedem a entrada para a Rússia. O sistema é muito simples, já tinha funcionado assim na Crimeia, embora na Crimeia a porcentagem dos russos fosse bastante maior em 2014. E portanto a Rússia agora tem que dar coerência àquilo que fez, isto é, vai tentar garantir a sua soberania num espaço ucraniano, que tomou. Mas convém dizer o seguinte, parte daquelas repúblicas desenhadas pela Rússia no território ucraniano está tomada pelos ucranianos, isto é, os russos não conseguiram tomá-las completamente. Portanto, neste momento estamos em zonas de hesitação em termos militares. A Ucrânia já estará a usar os equipamentos, em particular os blindados, quer tanques, quer outros tipos de blindados. Há agora rumores, na guerra da Ucrânia, como eu digo sempre aqui, não vale a pena acreditar em nada, há rumores de que alguns desses blindados, e mesmo dos tanques, dos tanques do Leopard, dos famosos Leopard, e aqui falámos tanto, terão sido apanhados pelos russos, por exemplo, nas últimas horas há isso, mas essas informações são de fonte russa, e portanto nós não podemos garantir em absoluto que sejam verdadeiras, como se fossem de fonte ucraniana, também necessariamente não o seriam, e portanto temos que olhar para isto com todo o cuidado. A grande questão está, em primeiro lugar, é claro que esses materiais estão a ser utilizados nesta guerra, e que portanto a Ucrânia já está a dispor disso, mas isto levanta-nos aqui uma questão de fundo, que é, se este material já está na posse da Ucrânia, e se a Ucrânia é chamada a utilizá-lo para a consecução daquilo que quer, que é a recuperação do território que a lei internacional lhe dá, lhe deu em 1991, e vale a pena sempre sublinhar isto, a Ucrânia quando foi da implosão da União Soviética tem fronteiras, essas fronteiras incluíam dentro da Ucrânia a Crimeia e todas as zonas de Donovás e naturalmente do sul da Ucrânia, parte das quais está hoje tomada pelos russos, e portanto a Ucrânia do seu ponto de vista do direito internacional tem todo o direito de tentar recuperar as suas fronteiras. A Rússia está a procurar dizer que a geografia mudou e que perante a vontade expressa, sabe-se lá como, mas por parte dos russos que viviam, ou das populações que viviam naquelas zonas, em parte em algumas daquelas zonas, a Rússia tem agora a titularidade da soberania. E aqui é que põe-se um problema que é o seguinte, é que estando a Ucrânia claramente a utilizar um novo material que lhe foi dado pelo Ocidente, tem que justificar isto, porque se isto se prolonga por muito tempo, e se a Ucrânia não consegue avanços significativos nesta área, seguramente, e o mundo é assim, o mundo ocidental e muito do mundo que protege a Ucrânia e que lhe interessa que a Ucrânia ganhe, até por razões de natureza geopolítica e geoglobal, que têm a ver com a NATO e com o papel da NATO e com o papel dos parceiros NATO, se acaso a Ucrânia não conseguir, algum desses setores ocidentais poderá ser tentado a dizer, bom, então se calhar vale a pena fazer aqui um compromisso e a Ucrânia perder uma parte do seu território para criar uma pausa que no fundo evite que estejamos a dar dinheiro, dinheiro, dinheiro e equipamento muito, muito importante para estas operações. A Ucrânia sabe que tem que mostrar serviço, aliás o texto com que o Jornal Económico pôs a nossa, o nosso, o nosso, a intervenção na semana passada dizia, precisamente, a Ucrânia tem que mostrar-se, e tem, porque é evidente que, não obstante o esforço muito grande que a Ucrânia já fez e as perdas imensas de pessoal que tem tido e de material, a Ucrânia, o mundo ocidental não vai ficar décadas a suportar a Ucrânia e enviar equipamento para a Ucrânia, por muito que a Ucrânia possa ter um papel valoroso nessa sua guerra. E por isso mesmo a Ucrânia vai ter que mostrar o que vale neste momento, e não deve ser difícil, não deve ser fácil, perante aquilo que é uma expressão militar por parte da Rússia, provavelmente tecnicamente e taticamente menos bem conseguida, mas de certa maneira com um peso em termos de material e de capacidade, e capacidade até de autoflagelação, isto é de destruição das próprias forças armadas, os russos têm morrido gente em quantidade imensa, e portanto a Rússia se calhar consegue fazer isto mais, sendo uma ditadura é mais fácil fazer isso do que fazê-lo num país que é apoiado por democracias, como é o caso da Ucrânia, e por isso mesmo eu acho que até ao final do ano as coisas têm que se clarificar, e acho, na minha opinião, que o grande momento clarificador destas eleições, destas eleições, desta guerra, terá a ver com as eleições americanas de 2024. E a tudo isto liga-se a sorte de Trump, a evolução da discussão sobre a Ucrânia no quadro do Partido Republicano-Americano, porque no fundo os americanos são os donos da bola neste jogo. Diria, portanto, o embaixador que estamos, de alguma forma, na última batalha antes das negociações para o cessar-fogo? Depende muito da eficácia objetiva da Ucrânia. Se a Ucrânia, por exemplo, conseguir romper as barreiras russas, que ao que parece foram reconstruídas ao longo destes últimos meses, e por exemplo, por chegar ao Mar de Azov, que é aquele mar a leste do Mar Negro. Do Mar Negro. Se a Ucrânia conseguir chegar aí, se a Ucrânia conseguir chegar a Mariupol, se conseguir chegar a Melitopol, se conseguir romper essas barreiras, até pode criar uma dinâmica de que para a Rússia seja difícil de reverter. Sim, mas a questão, portanto, aqui é se conseguir chegar, sim, muito bem, se não conseguir chegar, terá outra oportunidade? Talvez não. Eu não sei, eu só começo o seguinte, António, depois de todo este material que tem sido dado pelo Ocidente à Ucrânia, se a Ucrânia não consegue, em tempo útil, eu não sei dizer quanto é esse tempo útil, porque isso está na cabeça dos líderes europeus e americanos, utilizar esse material para recuperar terreno de forma efetiva, eu diria que a pressão, mais cedo ou mais tarde, para um processo de natureza negocial, que no fundo teria que passar por uma concessão de algum território à Rússia, é quase inevitável. Esta é a minha perspectiva. Claro, até porque depois de novembro de 2024, se acaso Donald Trump ganhar, ele com certeza tratará de influenciar a Ucrânia no sentido exatamente de aceitar aquilo que estiver na altura no terreno, não lhe parece? Sim, também depende também daquilo que for a dinâmica do debate dentro dos Estados Unidos quanto à Ucrânia. Nós sabemos que há hoje, digamos, maioritariamente uma posição simpática relativamente à Ucrânia, mas a certa altura os americanos nesse aspecto são normalmente muito objetivos e realistas, há um momento a partir do qual eles dirão, não é possível estamos a gastar o que estamos a gastar, e convém dizer que quem está a gastar mais são os americanos nesta guerra, de uma forma exponencial, sem ter perspetivas de qualquer acomodação. Já fizeram isso com o Vietnã, por maioria de razão, faluíam com facilidade relativamente à Ucrânia. E fizeram-no no Afeganistão, com o bem, não que esqueça. Exatamente. Não vale a pena ir tão longe. Exatamente. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o terceiro tema e até lá. Tchau.